oi pessoal tudo bem com você não tô aqui hoje para falar do facebook pessoal tem um tipo de gente aí está estragando o facebook fica postando porcaria tudo tem porcaria olha tem gente que que posta foto de bicho morto cachorro cachorro baleado é cachorro sendo aprontado mas é no jeito pessoal tem um pessoal aí também fica postando as fotos nada a ver as fotos sei lá é uma fotografia ah não fica postando foto de boquinhos é tirando foto da bunda do espelho tirando foto do corpo do espelho porque você não disse pessoal a menina bonitinha a menina bonitinha e pensou foto lá se eu carinhar um perfil do facebook o pessoal vai ele vai gostar não precisa ficar mostrando o mundo não precisa ficar mostrando nada pessoal é isso é besteira se não gosta de tirar foto de um espelho de calcinha de biquíni ou seis putin eles é besteira pessoal a menina é aquele facebook né eu tenho facebook no meu facebook tem um monte de amigo e eu vou cativando eles assim com o que eu faço com o que eu faço com as coisas que eu faço com as coisas que eu faço com as coisas que eu falo com as coisas legais eu fui cativando e o pessoal foi adicionando mais e mais e mais e mais eu tenho eu tenho quase um livro quase um amigos entendeu novecentos e um pouquinho eu fui cativando as pessoas eu não precisei postar minha bunda eu não precisei postar minha barriga eu não precisei postar nada a menina só tem um caráter só tem um caráter e se tem um papo legal e nada que assim pode tirar de ficar tirando fotinho né é tem aquela menina também que faz a sonha a menina é nogada a menina é linda posta uma foto lá dela linda esquerda de embaixo eu tô tão feio nessa foto sendo da porra linda da linda a menina está bonita posta a foto da aula linda e escreve embaixo eu tô tão feio nessa foto o pessoal fala ai o cara segue embaixo posta lá poxa nossa que cara se o cara tá falando que é bonita se a menina é bonita a menina diz que é uma palhaçada isso né diretor você não acha? e hoje eu tô eu tô perdendo o foco eu tô olhando pra ali essa gravação não ficou legal essa gravação não ficou legal gente porque eu tô olhando pra droga do monitor não ficou legal eu vou fazer de novo